Um estado eficiente, não é o fim do estado, não gente boa que fala Ah, vocês estão fazendo o fim do estado, não é nada disso Eu quero pregar um estado que não seja 5 meses de trabalho para pagar imposto Para você começar a pegar o seu no sexto mês Vocês sabiam disso? Que você trabalha 12 meses e 5 anos para pagar imposto? Vocês sabiam que você paga os produtos que você pega no supermercado? Em média, você tirou da prateleira, você pegou, pagou 35% de imposto? Vocês sabiam que o medicamento que você paga, você paga 35% do imposto do preço que você está pagando? Para que serve esse dinheiro? Para ir para o bolso do Odebrecht? Não entendia Para onde vai esse recurso? Para o BNDES? E o BNDES vai dar dinheiro para o Joesley? Filho que não exista Alguém falou aqui, quase que o Fernando Henrique privatizou a Petrobras Pena que não privatizou O que aconteceu? O PT quebrou a Petrobras Ah, mas é estratégico Ah, é estratégico? Que estratégia é essa? Explica aí qual é essa estratégia Era a nona empresa do mundo em 2007 Nona empresa do mundo O que ela é hoje? É nada, é a empresa que deve Quebrada, corrompida Ah, mas é estratégico, é de ser estatal O Estado não tem que cuidar de petróleo O Estado tem que cuidar de educação Tem que cuidar de saúde, de segurança Petróleo? Petróleo Exploração de petróleo é privada Ah, mas vocês privatizaram tudo Hoje você tem um celular na mão Tem aqui gente que tem dois aí, ó A iPad, o diabo Sabe o que seria possível se não fosse a privatização da telefonia? Vocês iam estar comprando linha de telefone fixo até hoje, amigo Entendeu? Umas coisas, pessoal, ó Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti